Quem é que nunca foi incompreendido pelos pais ao fazer arte na parede de casa, hein? A Maria Júlia e o Gabriel já passaram por essa situação. Vamos conferir os relatos. Casulo de 10 no ar. Meu nome é Gabriel, tenho 6 anos. Meu nome é Maria Júlia e eu tenho 11 anos. Gabriel, o que é arte? Arte é pintura. E arte urbana, o que você acha que é? Ah, eu acho que é tipo arte na cidade. Assim, tipo estátua no meio da cidade. Você já viu aqueles desenhos grandões que tem nos muros, uns bem coloridos? Tem dois tipos, que é o piche e tem... Ai... Não consegue, né? O outro não lembra. Grafite? É, grafite. O que você acha desses desenhos que eles fazem nos muros, nas paredes? O grafite eu acho mais bonito. Assim, porque ele é mais bem desenhado, mais colorido. A parede da sala dos facados, você já pintou ela? O canetinho, a giz de cera, nunca pintou? Não, eu já pintei com lápis. Com lápis. E quem sua mãe achou? Minha mãe achou... Brava. Ela não achou bonito? Não, não, porque eu... Não, eu não usei. Eu rabisquei a parede. Por que você não falou pra ela que era uma arte abstrata? Por que as pessoas ficam bravas, hein? Quando alguém vai lá e faz um desenho desse no muro? Por que, tipo... Eu não sei, ela também, tipo, porque tem que ter... Também tem que ter autorização pra poder fazer isso. Se alguém for lá no muro de sua casa... Aí pintar? E pintar alguma coisa que sua mãe não gosta. O que sua mãe não gosta? Minha mãe não gosta de rato barato, se estranho. É uma ideia! Pois é, se alguém for lá no muro de sua casa pintar uma barata grandona... Não, minha mãe vai pagar tudo com um... Por que eu pintei um quadro e ele não vale nem um real, enquanto alguns quadros valem milhões de reais? Porque, tipo, além de você pintar, você tem que querer que ele vale alguma coisa. Você tem que pensar que ele vale. Ah, não, mas eu quero que ele vale. Eu penso que ele vale 15 milhões de reais. Mas ninguém quer pagar. Agora eu não sei. Às vezes não compensa eu pagar, tipo, tanto dinheiro, assim, num quadro. Porque tem muitas vezes que o quadro não é tão bonito, assim. Pra poder pagar, tipo, tanto dinheiro. Você falou assim, só se o quadro for muito bonito. Mas, assim, às vezes eu acho um quadro bonito, você acha ele feio. E aí, como é que fica isso? Ai, agora isso já é um problema. Porque, tipo, cada um tem o seu gosto. Aí tem que ver por esse lado. E aí, como é que vai passar, tipo, tanto dinheiro. E aí, como é que vai passar, tipo, tanto dinheiro.